Bom pessoal, no vídeo de hoje vou estar ensinando um tutorial de como você fazer o uniforme de CSA no PES 2019. E também vou estar indicando o curso para aqueles que estão iniciando no YouTube já tem um canal e quer crescer ainda mais. O link do curso vai estar na descrição do vídeo. Aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe seu like, compartilhe os vídeos, vai estar ajudando muito o canal tá crescendo esse renovação do PES 2019 e muita novidade do PES 2020 galera. Tchau! 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 Tchau!